Como sempre, vamos acompanhá-la ao vivo, direto do plenário. Se suspendesse aquelas eleições, era só 36 milhões. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor? Já julgamos, senhor. Declaro aberta essa sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Então, as boas tardes a todos. Eu passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª Sessão Extraordinária, realizada em 3 de agosto de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Vice-Procurador-Geral da República, doutor José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14h, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou cinco processos, dentre os quais duas ações diretas de inconstitucionalidade. Indago dos senhores ministros, se há alguma observação, anotação ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário, os graduandos das seguintes instituições de ensino, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Paranaíba, e a Unidavir, do Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores e espero que essa sessão seja proveitosa em termos de aproveitamento para todos. Para continuidade de julgamento, apregou em conjunto as ações diretas de inconstitucionalidade 4.777, 4.677 e 4.362, todas elas da relatoria do ministro Dias Toffoli. Tem-se nas anotações que, após o voto do ministro Dias Toffoli, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, pediu vista o ministro Roberto Barroso e isto se dá nas três ações. O doutor Oswaldo, na tribuna, quer falar? Excelência, pela ordem, na sessão anterior, ficou deliberado do Igreja Plenário avaliar a necessidade de sustentação oral. Eu já queria, de uma vez por todas, declinar da sustentação oral em otimização aos trabalhos da corte e até apenas para fazer uma sugestão que, nas sessões em que foram decididas as ADIs 4764, 4797 e 4798, que deu a virada de jurisprudência, a tese lançada pelo eminente ministro Roberto Barroso, ela inicia com a expressão, é vedada a instauração de ação, desculpe, é vedada as unidades federativas. Essa tese foi fixada na DI 5540, da qual a UAB não fazia parte, portanto, eu não tive a oportunidade de fazer apenas uma sugestão de redação, porque, ao fixar a tese, o plenário também ficou de deliberar pela transformação em súmula vinculante. E, apenas a título de sugestão, o Conselho Federal da UAB sugere que se inicie a locução com a expressão, é inconstitucional a instituição de normas por parte das unidades federativas que exijam prévia autorização da Assembleia. Agradeço a vossa excelência. Graças a Deus, muito obrigado. Portanto, nos três casos, após o voto do ministro relator, Dias Toffoli, que julgava parcialmente procedente o pedido, pediu o visto do ministro Roberto Barroso, que está com a palavra para os três casos. Senhor ministro, vossa excelência, com a palavra. Presidente, são três ações diretas de inconstitucionalidade, das quais eu pedi vista. As três tratam substancialmente das mesmas questões. A primeira delas, a DI 4777, tem um objeto um pouco mais largo. E, por essa razão, eu vou fazer o voto na DI 4777 e estendê-lo às demais. Trata-se, presidente, da questão já debatida pelo plenário, que envolve, na verdade, três pontos relevantes. O primeiro deles diz respeito à legitimidade constitucional de normas estaduais que disciplinem substância e procedimento em matéria de crimes de responsabilidade. O segundo tema, a segunda matéria, diz respeito à validade constitucional de se condicionar a instauração de ação penal contra governador de Estado à prévia autorização da Assembleia Legislativa. E a terceira questão em discussão, presidente, diz respeito à possibilidade legítima ou não de se afastar automaticamente o governador no momento do recebimento da denúncia ou da queixa crime. A questão foi debatida recentemente em pedidos de vista meu numa ação do ministro Celso e numa outra ação análoga trazida pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin. Como nós já debatemos largamente, presidente, eu vou fazer um resumo apertado do meu voto. O primeiro ponto, portanto, que diz respeito à competência para editar normas sobre crime de responsabilidade, a matéria é totalmente pacificada no plenário deste Supremo Tribunal Federal, que ao interpretar os artigos 22, 1 e 85 da Constituição, inclusive editou uma súmula, que foi a súmula 722, depois convertida na súmula vinculante número 46, que tem a seguinte dicção, verbos, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. São, portanto, inválidas as normas da Constituição Estadual que disponham sobre crime de responsabilidade. Essa é uma jurisprudência pacífica, assentada em diversos precedentes, inclusive do eminente ministro Celso de Mello, razão pela qual, presidente, eu estou julgando o pedido procedente quanto a esta tese. A segunda questão em discussão diz respeito à exigência de autorização prévia da Assembleia Legislativa para a instauração de ação penal contra governador de Estado. Foi aqui, quanto a esse ponto, que se deu, na última vez que discutimos essa matéria, uma virada na jurisprudência quando ficaram vencidos, salvo engano meu, com a posição tradicional, os ministros Celso de Mello e o ministro Dias Toffoli. A maior parte do plenário, no entanto, convergiu para o entendimento de que ocorreu aqui uma mutação constitucional, que é a figura que identifica o fato de uma norma permanecer com o seu mesmo relato, mas o tribunal alterar a compreensão dada a ela. O que ocorre, ou por uma mudança na realidade de fato, ou por uma mudança na percepção do direito, ou pela constatação de que uma determinada linha jurisprudencial produziu um impacto negativo sobre a realidade. O tribunal acudiu esses argumentos e entendeu que esta norma era uma norma de reprodução proibida pelos estados. Os estados, no exercício da sua autonomia, podem se auto-organizar. Ao fazê-lo, existem normas de reprodução obrigatória que constam na Constituição Federal e têm que constar na Constituição Estadual. Existem normas de reprodução facultativa que os estados podem ou não inserir na Constituição Estadual e existem normas de reprodução proibida, vedada. Com todas as vênias, duas entendimentos divergentes, o que se assentou aqui é que esta norma que exige a autorização prévia da Casa Legislativa, no caso de Presidente da República, por constituir uma exceção ao princípio republicano, não pode ser reproduzida pelos estados-membros da federação. Somente a Constituição Federal poderia criar exceção desta natureza. De modo, Presidente, que na linha do que a maioria do plenário assentou, eu também estou julgando procedente o pedido no tocante a esta parte, a invalidade da autorização prévia da Assembleia Legislativa para o processo penal contra o governador. E a terceira e última questão, Presidente, diz respeito ao afastamento automático do governador pelo recebimento da denúncia ou da queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. E aqui nós também assentamos, com base em proposição que havia feito, que como não se exige mais, porque consideramos ilegítima, a prévia autorização da Casa Legislativa, esse afastamento tampouco pode ser automático. E, portanto, até pode-se dar o afastamento, mas por decisão fundamentada do Superior Tribunal de Justiça, que poderá aplicar as cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou poderá se valer do seu poder de cautela de uma maneira geral. Portanto, Presidente, eu passo a ler, em conclusão do voto, que, salvo o eminente ministro Alexandre de Moraes, acho que todos estamos familiarizados com essa questão, não há muita necessidade de alongarmos o debate, acho que as opiniões permanecem as mesmas. Você participou? Bom, então, no tocante ao crime de responsabilidade, eu estou apenas adotando a tese da súmula 46, no tocante à instauração de processo, digo eu, a Constituição Estadual na emenda não pode condicionar a instauração de processo judicial por crime comum contra governador à licença prévia da Assembleia Legislativa. A República, que inclui a ideia de responsabilidade dos governantes, é prevista como um princípio constitucional e, portanto, de observância obrigatória, sendo norma de reprodução proibida pelos Estados-membros, à exceção prevista no artigo 51.1 da Constituição da República. Em seguida, digo eu, tendo em vista que as Constituições Estaduais não podem estabelecer a chamada licença prévia, também não podem elas autorizar o afastamento automático do governador de suas funções quando recebida a denúncia ou a queixa-crime pelo Tribunal de Justiça. E aí, a minha tese de julgamento, presidente, é a seguinte, na mesma linha do que já aprovada em plenário, e penso, sem nenhum demérito dizer, é inconstitucional ou é vedado? É vedado por força da Constituição. É vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra o governador por crime comum à prévia autorização da Casa Legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça dispor fundamentadamente sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. Essas três teses, elas se aplicam à primeira ADI 4777. Então, neste caso, Vossa Excelência está julgando procedente, divergindo, portanto, em parte, porque ele também julgou parcialmente procedente. É isso, é isso. Vossa Excelência diverge em parte no que se refere especificamente ao ponto da autorização. O relator, o voto do relator julga parcialmente procedente, quanto a que aspecto? Quanto a exclusivamente a questão da... Pelo crime de responsabilidade. Pelo crime de responsabilidade. Formatização do crime de responsabilidade. De responsabilidade que considerou nacional. Continuam os outros dois, presidente, votamos em conjunto? Por favor, desculpa. As outras duas ações diretas, presidente, nelas não se coloca a questão da incompetência do legislador estadual para dispor sobre crimes de responsabilidade. Coloca-se apenas a questão da autorização prévia e da consequente perda automática de mandato. Portanto, as duas teses da ação 4777 subsistem válidas para as outras duas ações, exceto a primeira tese, que se refere ao crime de responsabilidade. Se Vossa Excelência quiser, e parecer bem, e submeter em conjunto a votação, são essas as proposições que estou trazendo. Então, também nesses casos, Vossa Excelência julga procedente, divergindo igualmente, em parte, porque o ministro relator considerou que, nesses dois casos, não tem o crime de responsabilidade. Mas, Vossa Excelência considerou que, porque entregou ao órgão judicante, no caso, por exemplo, Superior Tribunal, que ele possa afastar e não que seja automático. E, embora divergindo do relator, eu estou me alinhando à posição que o plenário tomou em precedentes idênticos a algumas semanas atrás. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Presidente, boa tarde a todos. Rapidamente, eu acompanho a divergência na forma do voto que proferi na ADI, em relação a Minas Gerais, que foi o primeiro dos precedentes julgados na Casa, e, na sequência, em outras três ou quatro ações diretas em consolaridade. Tanto em relação à impossibilidade das constituições estaduais estipularem essa necessidade ou essa obrigatoriedade de autorização de dois terços da Assembleia Legislativa, inclusive, no caso de Minas Gerais, nós tratamos a questão do silêncio eloquente, nada dizia, mas, dizendo ou não dizendo, é nisso, entendo, assim como a divergência, que não é possível. Da mesma forma, a partir disso, a inconscionalidade das constituições estaduais que prevêem o imediato afastamento do governador do Estado, do chefe do Poder Executivo, nas hipóteses de recebimento da denúncia, competindo isso ao Superior Tribunal de Justiça, em decisão fundamentada. E, me alinho à posição também já tradicional na Casa, em relação aos crimes de responsabilidade, sem incompetência da União, inclusive, súmula editada pela Corte. Então, Vossa Excelência, acompanha a divergência do ministro... Barroso. Barroso. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes pares, eminente ministro relator Dias Toffoli, eminente ministro Luiz Alberto Barroso. Senhor Presidente, essa ação direta da inconscionalidade 4777, ela, como já restou assentado, volta a trazer o tema da ação direta da inconscionalidade 4798, relator e ministro Celso de Mello e redator para o acordo, precisamente, o ministro Luiz Roberto Barroso. E, em 4 de maio passado, assentou-se tese que vai ao encontro de diversas ações diretas da inconscionalidade sobre o tema, das quais fui relator, especialmente, a ADI 5540, 4771, 4781 e 4790, onde a mesma controvérsia foi analisada e, portanto, vejo aqui uma identidade da questão jurídica. que, por essa razão, como me alinhei e, não só subscrevi, como também escrevi o desate dessa controvérsia nesta linha, estou acompanhando o eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Pois não. Agradeço a vossa excelência. Ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, quando enfrentamos, e eu estava nesse plenário, este tema central em processos sob a relatoria do ministro Teori Zavascki, nosso saudoso e querido ministro Teori Zavascki e de vossa excelência, eu acompanhei os relatores prestigiando uma cadeia expressiva de julgados da corte que seguiam nessa linha, em especial, a compreensão de que essas normas eram normas de, expressamente, de observância facultativa por parte dos estados. Mas, quando vieram a julgamento as ações em que o eminente ministro Luiz Barroso apresentou a sua divergência na mesma linha que já aventara para efeito de maior reflexão quando do julgamento dessas primeiras ações, naquela oportunidade, eu também já havia registrado a minha simpatia por uma alteração de compreensão. E, assim, votei nos processos sob a relatoria do ministro Celso de Mello, acompanhando a divergência aberta e, já, inclusive, autorizada pelo plenário, expedir, proferir decisões monocráticas nessa linha. Por isso, eu peço vênia ao eminente ministro Dias Toffoli e, reafirmando essa nova posição, acompanho, sua excelência, o ministro Luiz Roberto. Agradeço a vossa excelência. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, só para deixar timbrado isso, porque aqui há alguma pequena dúvida. Ministro Tófoli, qual foi a divergência de vossa excelência na essência? Necessidade de autorização. Ah, não, necessidade de autorização. Este voto, eu proferi na linha da jurisprudência anterior do Supremo, mas que, no momento que eu proferi o voto, ainda era a jurisprudência do Supremo. Isso. Está bem. Depois, sobreveio uma pauta de outros processos e, nesses outros processos, é que houve a mudança de jurisprudência. Está bem. Como eu proferi esse voto ainda na existência daquela jurisprudência? Estou mantendo a posição, porque foi, esse voto é contemporâneo com a jurisprudência que eu aceitei, antes da chamada mutação e da viragem de jurisprudência que o voto divergente aponta. Está bem, agora ficou claro, não é, meu senhor? E perfeitamente. Senhor presidente, em relação à primeira questão, que é a possibilidade de uma construção estadual estabelecer o processamento e o julgamento dos crimes de responsabilidade dos seus governadores, eu também vou, aqui a semelhança dos votos que me antecederam, calcar a minha conclusão na Súmula 46 do Supremo Tribunal Federal, que assim o diz. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Essa é a súmula vinculante, que ela é posterior ao acordo um lavrado na DI 341 da relatória do ministro Elos Grau, que no item oitavo da emenda já advertiu ao Estado-membro não compete inovar na matéria de crimes de responsabilidade. Artigo 22, inciso 1º, matéria da competência da União. São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. Súmula 722 e, posteriormente, Súmula vinculante 46. Com relação a essa divergência, assentada no voto do ministro Dias Toffoli, que era contemporâneo na jurisprudência, é imperioso destacar, até pela questão de justiça em relação ao posicionamento adotado pelo ministro Dias Toffoli, que o Supremo tinha jurisprudência pacífica e assente, no sentido de que era legítima a Constituição Estadual prever essa modalidade de condição de procedibilidade. Há alguns acordos divergentes, mas a maioria prevaleceu essa jurisprudência. E, realmente, houve uma mutação constitucional nos julgados posteriores, por conta à luz do princípio republicano, e eu estou repetindo aqui aquilo que eu dissera na votação anterior, por força de uma exegese moderna do princípio republicano, não mais se justifica que um único Estado, nenhum Estado, condicione a licença da Assembleia, que é fortemente influenciada politicamente pelo governador, a possibilidade dele ser processado e julgado pelos crimes comuns. Por outro lado, nós já temos aqui uma forte bancada contrária à simetria, no sentido genérico, máxima e à simetria obrigatória. Eu até cito aqui uma doutrina de Conrad Hess e a doutrina do professor e colega Gilmar Mendes, sobre exatamente essa ausência de obrigatoriedade da simetria. E, portanto, não se pode aplicar ao governador aquilo que se dispõe em relação ao presidente, porque o presidente é chefe de governo, chefe de Estado, a uma representação internacional que não compete ao governador. Se nós ficarmos sem presidente, efetivamente vamos carecer dessa representação internacional. E, por fim, exatamente em razão de que não há essa simetria, e aí é uma consequência lógica, também não há um afastamento obrigatório a que se refere à Constituição em relação ao presidente. Se não há simetria, não há simetria nenhuma, o presidente é afastado quando recebido a denúncia, mas não há previsão disso com relação ao governador. Então, efetivamente, como nós já fizemos aqui, não há como se bater carimbo com o afastamento automático, porque o presidente da República não responde durante o mandato por crimes estranhos ao exercício. Já o governador responde. É um ótimo caso, acrescendo aqui a nossa reflexão. E, realmente, nós já adotamos aqui, num caso de possibilidade de afastamento automático, o afastamento, por força de uma medida cautelar penal, que isso pode ocorrer na prática. Então, com esses sucintos fundamentos, também acompanhando os colegas que procuraram minimizar bastante a extensão dos seus votos, eu acompanho integralmente o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que tenho certeza seria o voto adierno do ministro Toffoli, se fosse estado a decidir hoje sobre essa questão. Agradeço a vossa excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhora Presidente, eu trago o voto escrito e, nesse meu voto, eu faço também alusão, tal como fez o eminente ministro Luiz Fux, à súmula vinculante 46, estabelece que, tudo que diz respeito a crimes de responsabilidade, inclusive o estabelecimento das respectivas normas, a competência legislativa e privativa da União. Me reporto também no voto a ADI 4798, que, geralmente, o relator era o ministro Celso de Melo, vencido em parte, pois o relator designado ficou sendo o ilustre ministro Luiz Barroso. E, naquela sentada em que se julgou aquela ação direta, o plenário reconheceu como inválidas as normas da Constituição Estadual que atribuam o julgamento de crime de responsabilidade à Assembleia Legislativa, inclusive em desacordo com a Lei 1079 de 50, que é aquela lei que estabelece as regras para os crimes de responsabilidade e que foi, inclusive, utilizada agora no Senado Federal, recentemente, quando se julgou a ex-presidente da República. E, naquela ocasião, decidiu-se que a Constituição Estadual não pode condicionar a instauração de processo judicial por crime comum contra o governador à licença prévia da Assembleia Legislativa. Então, eu concluo que, como as Constituições Estaduais não podem estabelecer a chamada licença prévia, também não podem elas autorizar o afastamento automático do governador de suas funções quando recebida denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. Como não é que, como não se pode, não pode haver um controle prévio por parte dos legislativos locais, também não é possível haver um afastamento automático, sobretudo em razão de um ato jurisdicional de cunho decisório que precisa, necessariamente, ser fundamentado em conformidade com o que dispõe a Carta Magda. O ministro Marco Aurélio agora traz um argumento adicional muito importante, que, contrariamente ao que ocorre com o Presidente da República, os governadores podem, sim, ser acionados por crimes que, eventualmente, tenham praticado durante o exercício do mandato. Eu faço menção também à tese aprovada, ou sugerida, e depois aprovada, sugerida pelo ministro Roberto Barroso, com relação ao tema em que sua Excelência propôs, com aprovação do pleno, que é vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra o governador, para o crime comum, a prévia autorização da Casa Legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, dispor, fundamentadamente, sobre aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. Naquela ocasião, essa tese foi remetida à apreciação posterior do plenário para eventual elaboração de uma súmula vinculante. Por esses argumentos, em resumo, e adotando, no mais, tudo aquilo que se contém no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, eu dou provimento às três ações diretas de inconstitucionalidade. Depois do... Vossa Excelência, portanto, da julga procedente. Perdão, julga procedente. E neste caso, portanto, acompanhando a divergência. Acompanhando a divergência com uma de vida vênia, mas o próprio ministro Toffoli agora disse que se ateve à jurisprudência anterior da corte e houve uma evolução e eu estou, e até naquela época, acompanhei a evolução. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, até estava me relembrando aqui que quando surgiu esse debate, a propósito do tema anterior que foi aqui julgado, o ministro Herman Benjamin, que é o relator do processo no STJ, fez um levantamento sobre os votos e manifestações havidos no plenário do Supremo. E ele já tinha lá um número entre obterdictas e considerações de que havia maioria para, no caso de Minas Gerais, declarar a não simetria ou a não obrigatoriedade desse sistema. E foi o que, de fato, se confirmou no caso, como vimos. Também entendo que não há justificativa para, considerando as circunstâncias hoje dominantes, para a mantença dessa orientação. Então, sobretudo, se levarmos em conta que as situações, o tratamento que se dá ao presidente da República e ao governador, o tratamento é diverso. De fato, o ministro Celso chama a atenção que aqui há, de fato, para o presidente, em relação aos atos não vinculados ao mandato, uma imunidade temporária. E isso precisa ser, de fato, levado em conta. E não há por que se estender isto aos governadores. Por outro lado, a realidade também indica que esse processo, tal como nós vivenciamos em relação ao modelo anterior da licença para o processo contra parlamentar, leva a um bloqueio do sistema, com negociações as mais diversas. Os relatos que vêm dos estados em que essa questão se torna aguda, e hoje isso vinha de Minas Gerais, faz com que a governabilidade fique comprometida com o domínio que se estabelece nas casas legislativas em relação ao próprio governo. De modo que, me parece que há razões não só jurídicas, como também jurídico-políticas, para que se faça essa revisão que já se enunciava nessas várias manifestações. De modo que, pedindo todas as vênias ao ministro Dias Toffoli, que acompanhou, na verdade, a jurisprudência do tribunal, acompanho o voto do ministro Barroso. Agradeço a vossa excelência, ministro Marco Aurélio. Presidente, quanto à normatização relativa aos crimes de responsabilidade, a jurisprudência é pacífica. No tocante à licença, necessidade de licença da Assembleia para atuação do órgão federal no processo crime, a ótica hoje do plenário me conforta muito, porque a primeira vez em que o tema veio a debate, fiquei vencido de forma isolada, entendendo que se mostrava inconstitucional à disposição da Carta Estadual, prevendo a licença. A problemática do afastamento automático, as situações jurídicas dos governantes, as são distintas. No tocante à presidência da República, tem-se que ele não responde durante o mandato por crimes estranhos ao exercício. Daí que recebida a denúncia por crime comum pelo Supremo ao afastamento, já que diz respeito à imputação ao exercício do mandato, ao afastamento desse mesmo mandato. Não ocorrendo mesmo quanto aos governadores, não se pode cogitar da automaticidade do afastamento. E aí, caso a caso, incumbirá no campo da cautela ao Superior Tribunal de Justiça, implementar ou não esse afastamento. Creio que hoje o consenso é unânime quanto a casas futuros no plenário do Supremo, já que o ministro Dias Toffoli apenas manteve o voto inicialmente prolatado, ou prolatado em outra sessão. Por isso, acompanho a divergência externada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Agradeço a vossa excelência, ministro Marcelo de Mello. Senhora Presidente, ao ficar parcialmente vencido como relator do julgamento das ações diretas 4797, 4764 e 4798, eu, no meu voto, nelas por ferido. Eu externei a posição que realmente prevalecia na orientação jurisprudencial desta Corte, considerado o momento em que aqueles votos vieram a ser proferidos. hoje, é claro que se caracteriza, no âmbito do plenário desta Corte, uma posição que é realmente consensual em torno dessa mutação constitucional. Eu, portanto, senhora Presidente, eu, em atenção ao princípio da colegialidade e, tendo em vista essa nova diretriz jurisprudencial agora estabelecida, eu peço vênia ao eminente ministro Dias Toffoli para acompanhar o dissenso iniciado pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que produziu, como sempre, um belíssimo voto, sem prejuízo também de voto igualmente substancioso da palavra do eminente ministro Dias Toffoli. Apenas uma observação. Se, de um lado, já existia, e nesse ponto o meu voto foi, refletiu, digamos, nessa posição, já existia uma súmula vinculante, súmula vinculante 46 em matéria de incompetência absoluta do Estado-membro para legislar sobre normas de processo e julgamento, tanto quanto para instituir definições típicas de novos crimes de responsabilidade, de outro, estabeleceu-se um produtivo debate a respeito desta questão, que é realmente uma questão muito importante. E, como aqui já foi dito, há realmente um tratamento diferenciado que a ordem constitucional estabeleceu em favor do presidente da República, enquanto o presidente da República goza de uma imunidade penal temporária considerada cláusula inscrita no parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição, que é uma reprodução de cláusula virtualmente idêntica que se achava contemplada na carta política autocrática do Estado Novo, a única Constituição brasileira, a única carta política brasileira a estabelecer imunidade penal temporária em favor do presidente da República, além da vigente Constituição, foi a carta ditatorial do Estado Novo, de 1937, que no ponto reproduziu tanto o que constava da Constituição polonesa de 1935, quanto da Constituição portuguesa do Estado Novo português de 1933. E no momento histórico em que aquelas cartas foram promulgadas ou autorgadas, vigoravam nesses dois países, na Polônia e em Portugal, vigoravam regimes claramente autocráticos. De outro lado, a vigente Constituição do Brasil também confere uma imunidade que eu diria quase ou virtualmente absoluta ao presidente da República em face de prisões cautelares. Por quê? Porque o parágrafo 3º do artigo 86 claramente estabelece que o presidente da República só poderá ser preso em virtude de condenação penal. A rigor, a rigor, ele não está sujeito às demais modalidades de tutela cautelar penal, como uma prisão preventiva, uma prisão temporária. E, sob esse aspecto, a Constituição é muito clara. Mas essa cláusula não se estende ao governador de Estado, como aqui foi acentuado. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, em cerca de 22 casos de que eu me tornei redator para o Acórdão, afirmou esse entendimento. Tratava-se, na verdade, de várias ações diretas ajuizadas contra Constituições Estaduais, que estenderam aos respectivos governadores essas prerrogativas que são próprias de chefe de Estado. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que Constituições Estaduais não podiam estabelecer em favor dos seus governadores nem a imunidade penal temporária, a que alude o parágrafo 4 do artigo 86 da Constituição, nem a imunidade à prisão cautelar, tal como estabelecida no parágrafo 3 do mesmo artigo 86, porque são, na verdade, prerrogativas próprias do Presidente da República e são próprias do Presidente da República, porque ele ostenta, ao lado da sua condição de chefe de governo, ao lado da sua condição de chefe de administração pública federal, também a condição eminente de chefe de Estado. Condição essa que, obviamente, não é ostentada e nem titularizada pelos governadores de Estado. De qualquer maneira, Sra. Presidente, o Supremo Tribunal Federal agora firmou uma orientação que é muito clara e que transparece de maneira muito nítida da própria tese que foi, então, formulada e aprovada quando do julgamento daquelas adins de que eu fui relator originário. Portanto, Sra. Presidente, com a vênia do eminente ministro relator neste caso, eu também, acompanhando a divergência iniciada pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, eu também reafirmo aquela mesma tese. Pois não, agradeço a vossa excelência e também com as vênias do eminente ministro Dias Toffoli, que já explicitou que, ao proferir o seu voto, acompanhava uma jurisprudência que nós superamos atentos à mutação constitucional que se demonstrou necessária. voto no sentido da divergência iniciada pelo ministro Roberto Barroso para julgar procedentes os pedidos formulados nas ações diretas e é neste sentido que fica, portanto, a proclamação. Ações julgadas procedentes, vencido parcialmente o ministro relator, que julgava parcialmente procedentes os pedidos formulados nas ações, sendo redator para o acordo, neste caso, o ministro Roberto Barroso, uma vez que a prevalência da tese realmente acompanha a mudança jurisprudencial. Sra. Presidente, apenas pelo lado, gostaria que vossa excelência avalhasse a conveniência ao plenário também, porque há uma interdependência de outros dispositivos na DI 477 da Constituição da Bahia, que eles partem da premissa de que haveria necessidade da licença. E aí, então, a própria Constituição da Bahia, ela dispõe sobre vários, no artigo 107, basicamente, em um, dois e três, quatro parágrafos, ela dispõe exatamente como se houvesse necessidade dessa licença. Eu peço, venho à vossa excelência, só para ler rapidamente, para que vossa excelência avalie a conveniência da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento, porque esses dispositivos perdem absolutamente todo o sentido, do jeito que nós decidimos, na Bahia, essa Bahia. Então, o artigo 107 diz assim, o governador será julgado, 107, que não é o artigo objeto da pretensão inicial, o governador será julgado nos crimes de responsabilidade pela Assembleia Legislativa e nos crimes como pelo Superior Tribunal de Justiça, depois da admitida a acusação pela Assembleia, dois terços admitidos. Depois, o parágrafo primeiro, o governador ficará afastado de suas funções, aí faz a simetria com o presidente. Parágrafo segundo, cessará o afastamento também, fazendo a simetria. Parágrafo que reconhecida a responsabilidade do governador pela Assembleia, limitar-se a condensão para educar com inabilitação por oito anos, faz também a simetria. E, finalmente, o parágrafo sexto, aplica seu vice-governador no que couber o disposto neste artigo. Então, eventualmente, poder se aplicar ao vice-governador e não aplicar ao governador. Faço apenas uma sugestão sobre a conveniência de se deliberar sobre isso. Sim, eu tenho para mim que, como parágrafos, até pela palavra, segue o capte. Não, o capte é o de 107, esse. Nós declaramos a constitucionalidade do 71. Sim. 71, inciso 15. E aqui, o 107... E o 107? Presidente, é porque eu só falei as teses, não falei os dispositivos. Na verdade, o meu dispositivo... O meu, por exemplo, aqui já continha ele. É, o meu também. Já continha? É, porque eu só falei a tese. Então, nós estamos declarando o 71, 15. Até porque o 107 foi questionado. Do 107 capte e o 107, parágrafo primeiro, inciso 1. E os incisos 1, 2 da Constituição. É porque o pedido já é este. Então, se julgamos procedente... Isso não está no pedido, não é? Isso é arrastamento. Eu fui por arrastamento, tendo em vista que o 107, parágrafo primeiro, 1 da Constituição do Estado da Bahia... O meu, pelo menos, o primeiro parágrafo do meu vó dizia que essa ação foi ajuizada pelo Procurador-Geral contra expressões constantes no artigo 71, inciso 15 e 107, capto, parágrafo primeiro. E o arrastamento é o 107, parágrafo primeiro, 1. Esse que o ministro Fux acaba de... Esses outros também são iguais. É porque os outros podem se referir... Ao vice-governador. O vice-governador é só o parágrafo sexto, na verdade. E ao crime de responsabilidade, que também só pode ficar afastado por determinado período. Esse fica... Os crimes comuns, não. Não, não acho que é... Por isso que nós julgamos procedentes, porque o 107 também é objeto de questionamento. Não, o 107 também. Sim, que é o que o ministro está... Ah, não, ele falou 101. 107? Ah, não. Então, estamos de plena acordo. Não há nenhuma divergência. É julgada procedente, o 107 também está. Então, fica essa sendo a proclamação do resultado. Ações julgadas procedentes, nós temos o voto divergente inicialmente, vencido parcialmente o ministro, relator Dias Toffoli. E o ministro Gilmar Mendes deu uma saída, porque os dois próximos da pauta são da relatoria para a sua excelência, e acho que ele foi chamado... Eu estou impedido. Então, eu vou até o ministro voltar, que estará voltando. Eu chamaria listas, até para conseguirmos fazer com que o tempo não se perca. Ministro Ricardo Lewandowski. Vossa Excelência tem duas listas, que se Vossa Excelência estiver de acordo, eu gostaria de chamar a lista número 1, de 9 de agosto de 2017, com um agravo regimental nos embarques de divergência, no agravo regimental, no recurso extraordinário com agravo 930-065 do Paraná. Senhor presidente, aqui é o seguinte, eu estou afirmando que para os embarques de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acordo embargado e decidida pelo acordo paradigma, sendo cabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme em não admitir o embargo de divergência quando o cotejo foi feito entre um acórdão que tem reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e um aresto que tem examinado o mérito de determinada questão. O artigo 3.3.2 do Regimento Interno assenta o não cabimento dos embargos quando, a despeito de haver divergência entre o acordo embargado e o apontado como paradigma, a jurisprudência do plenário ou de ambas as turmas estivesse firmada no sentido da decisão recorrida. Estou negando o provimento ao agravo, senhor presidente, como majoração dos honorários advocatistas com fundamento no artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Há um pequeno erro aqui no item 2 da minha, da minha, da minha, da minuta que apresentei aos colegas e que oportunamente corrigirei. Um erro de concordância. Em dado dos senhores ministros, está de vista? Então, após o voto do ministro relator, no sentido de negar provimento ao agravo com majoração dos honorários advocatistas, pediu visto o ministro Dias Toffoli, aguardo os demais, com retorno do ministro Gilmar Mendes e, neste caso, impedido o ministro... Ah, não. Este não tem impedimento. Eu aprego para continuidade de julgamento a ação direta de constitucionalidade 29-21, relatada pelo ministro Ayres Brito, procedente do Rio de Janeiro, sendo autor da ação procurador-geral da República, interessado da Assembleia Legislativa daquele Estado. Tem-se nas anotações que, após o voto do ministro Carlos Brito, relator, que não conhecia da ação relativamente à ação, a lei número 2497 e julgava procedente quanto à lei 3196, e, de vista dos autos, o senhor ministro Mendes e Direito. Tribunal, por unanimidade, nos termos de voto do relator, não conheceu da ação, julgando a procedente, não votou o ministro Roberto Barros, por suceder o ministro Ayres Brito. Na sequência, após a proposta de modulação do ministro Dias Toffoli, no sentido de que a decisão tenha eficácia somente no exercício fiscal subsequente ao termo desse julgamento, no que foi acompanhado pelos ministros Roberto Barrosso, Teori Zavascki, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, pediu vista o ministro Luiz Fux. Após o voto visto do ministro Luiz Fux e o voto reformulado do ministro Dias Toffoli, não modulando os efeitos da declaração de constitucionalidade da lei 3196 do Estado do Rio, pediu vista dos autos do ministro Gilmar Mendes, que estava falando. Apenas, ministro, vou pedir a vossa excelência um minuto para deixar claro, porque eu leio as anotações para que todos tenham a dinâmica. Mas, quanto ao julgamento, nós estamos em que? Aqui nós só estamos julgando a modulação nesta fase. Quanto à modulação proposta, no sentido de que a decisão tenha ficado somente no exercício fiscal subsequente ao término desse julgamento, julgaram os ministros Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Não modulavam os efeitos dos ministros Marco Aurélio, Luiz Fux e Dias Toffoli. E faltam votar, quanto à modulação, os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, não vota, porque sucedeu o ministro Teori, que já votou, o ministro Edson Fachin e Carmen Lúcia. Ministro, vossa excelência, por favor, com a minha palavra. Presidente, como vossa excelência já destacou, já da apresentação direta, foi impugnação das leis 2497, de 1995 e 3196, de 1999. Apenas no tocante a este último diploma normativo, a ação foi julgada procedente e quanto àquele não conhecido. Esse é um ponto importante. Nesse momento, discute-se a necessidade da modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei. Sintetizando a discussão, na sessão de 5 de 3 de 2015, como vossa excelência já o fez, o tribunal, por maioria, inclinou-se em acolher a proposta do ministro Dias Toffoli pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Vencido o ministro Marco Aurélio, houve pedido de vista do ministro Fux. Por sua vez, na sessão de 20 de 5 de 2015, após o voto vista do ministro Luiz Fux e o voto ora reformulado do ministro Dias Toffoli, no sentido da não modulação dos efeitos, pedido de vista dos autos. Assim, o fiz diante da preocupação envolvendo provável questão arrecadatória tributária e os efeitos da declaração de inconstitucionalidade desta Corte perante outra demanda transitada e julgada pelo Tribunal do Estado do Rio. Como se sabe, para ser viável a técnica da modulação de efeitos, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 27 da lei 9868. Ou seja, a modulação é medida extrema, a qual só pode ocorrer tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Cito precedentes nesse sentido, inclusive o RE 595838, embargos de declaração, da relatoria do ministro Dias Toffoli. Ocorre que não vislumbra a presença de tais requisitos no presente caso. Explico. O Decreto-Lei 1055-1943 foi o ato normativo responsável pela criação do município de Cordeiro, constituído pelo território dos distritos de Cordeiro e Macuco, desmembrados do distrito de Cantagalo, fixando seus limites com os municípios vizinhos, dentre eles o município de Cantagalo. Já o Decreto-Lei 1056-1943, que fixou a divisão administrativa e judiciária do Estado do Rio, também delimitou os limites dos municípios de Cantagalo e de Cordeiro, este último, nos mesmos termos do primeiro Decreto-Lei. Posteriormente, a Lei Fluminense 2497-95 criou o município de Macuco, como desmembramento do município de Cordeiro. No entanto, em 96, foi impetrado o mandato de segurança 2777, com nova numeração, pelo município de Cantagalo, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio, em face do diploma normativo acima citado. Foi alegado que a Lei Fluminense teria alterado, de forma arbitrária, os limites entre sua área territorial e a do município de Cordeiro, que eram fixados conforme o Decreto-Lei 1055, ensejando a incorporação de vasta área pertencente ao município de Cantagalo ao território de Macuco. A segurança foi concedida por aquele tribunal em 13 de 4 de 1998, sendo assegurado ao impetrante, o município de Cantagalo, o direito à integralidade de sua base territorial, segundo os ditâmbios do Decreto-Lei 1055, de 43. Essa decisão transitou em julgado, após ter sido questionado no STJ, agravo 255-380, da relatoria do ministro José Delgado e o agravo do instrumento 351-853, primeira turma, relator ministro Eros Grau. Daí a superveniência da Lei Fluminense 3.196, que apenas visava normatizar aquela determinação judicial, a qual teve a sua inconstitucionalidade declarada nessa ação. Registre-se também que foi impugnada a Lei 2497 pela apresentação, no entanto, nessa parte a ação não foi conhecida, tendo em vista que tal diploma normativo teria sido revogado pela Lei 3.196, de 99. É oportuno registrar que não há espaço de discussão na apresentação direta de aspectos referentes às demais leis que envolvem a definição dos limites territoriais dos municípios de Macuque e Cantagalo. A cognição da ação direta é exauriente, mas estreita, limitando-se a cotejar ato normativo em vigor diante do texto constitucional vigente. O efeito repristinatório ocorre por força da declaração de inconstitucionalidade, fato que implica no retorno da aplicação da legislação vigente anteriormente. É esse também o entendimento desta Corte, consoante, se percebe, de emendas que transcrevo. Em termos práticos, não foram demonstrados motivos relevantes para a realização da modulação de efeitos, uma vez que a Lei 3.196, que fazia remissão ao Decreto-Lei 1055, foi declarada inconstitucional por violação ao artigo 18, parágrafo 4º da Constituição de 88, na redação da Emenda 15 de 96. Contudo, a decisão proferida no mandado de segurança, 277 de 96, assegurou ao município de Cantagalo a observância dos limites estabelecidos conforme os ditames do Decreto-Lei 1055. E nem se alega que a correção parcial nº 171, realizada em 1945, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio, teria força suficiente para alterar normas legais. Isso porque, em sede de correção parcial, decorrente da postulação oficial de registro de imóveis, inexiste jurisdição no sentido técnico, tendo em vista se tratar de discussão na área administrativa, que não tem o condão de promover correção de divisas previstas legalmente. E mais, a citada correção parcial não serviu para os fins do artigo 2º do Decreto-Lei 1056, tendo em vista que não foi iniciada a requerimento do escrivão do segundo ofício da Comarca de Cantagalo, além de não preencher a condicionamento prevista na parte final do capto da citada norma, qual seja, desde que da interpretação não resulte no deslocamento da divisória, tal que uma qualquer cidade ou vila saia do seu âmbito municipal ou distrital. Percebe-se, portanto, que a situação fática não mudou com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 3.196, porquanto, ao repristinar a Lei 2.497 e 95, assim ocorre igualmente com a extensão conferida naquele oríteo que mandamos, determinando a observância dos limites territoriais conferidos pelo Decreto-Lei 1055 de 43. Tanto é assim que o parecer ministerial, na representação por inconstitucionalidade 03.2001, ajuizado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, manifestou-se pela constitucionalidade da referida Lei 3.196, porquanto esta apenas formalizou em ato legislativo conclusão unânime do próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro naquele mandato de segurança. Pela mesma razão, a Procuradoria-Geral, nesta demanda, emendou inicial para requerer a declaração de inconstitucionalidade também da Lei Estadual 2.497, em atenção a esse precedente desta Corte. Nesse sentido, presidente, entendo que deve prevalecer os limites delineados pelo Decreto-Lei 1055 e pelo Decreto-Lei 1056 nos termos da coisa julgada conferida naquele oríteo ao interpretar a Lei 2.497, cuja eficácia foi repristinada pela declaração de inconstitucionalidade. Assim, voto para que a declaração de inconstitucionalidade proferida nessa ação, que se refere à Lei 3.196, se mantenha com eficácia ex-tunc. Ex-tunc? Ex-tunc. Portanto, rechaça a possibilidade de modulação. De modulação. Pois não. Ministro Edson Fachin, com a palavra. Senhora Presidente, saltando o eminente ministro Vistor, que vem de apresentar o voto sobre a modulação, registra inicialmente que não integrava o quórum quando for julgado o mérito da própria ação direta por este plenário. Nada obstante, em termos da matéria, o que está aqui em debate nesse momento é efetivamente se haverá ou não a modulação. E do exame que fiz, inclusive do percurso que cedeu com o eminente ministro Dias Toffoli, que pela anotação que tenho, após o voto do ministro Fux, reformulou a sua posição inicial também no sentido da eficácia ex-tunc, ou seja, da não modulação, trago um exame e uma declaração de voto escrito e estou, portanto, também acompanhando a conclusão em relação à não modulação. E aqui, na conclusão, estou a asseverar que a dúvida relativamente à modulação reside, em meu ver, na possível repristinação da Lei nº 2.497, de 1995, ante a declaração de conformidade da Lei nº 3.196, de 1999. No entanto, em função do trânsito em julgado, o mandato de segurança e os limites dos municípios de Macuque e Cantagalo são os mesmos e acabaram por ser definidos na Lei nº 3.196, declarada inconstitucional. Assim, entendo que uma das vertentes possíveis e sustentáveis é compreender que eventual modulação, a fim de evitar possível efeito repristinatório, em meu modo de ver, perde de fato o sentido. Os efeitos da Lei declarada inconstitucional foram assegurados pela decisão do Tribunal Estadual. Portanto, também eu, senhora Presidente, afasto a modulação suscitada. É como vós. Agradeço a V. Excelência e também pedindo venha a divergência, uma vez que o ministro Dias Toffoli reajustou para negar a possibilidade de modulação que eu estou acompanhando. Eu tenho para mim que já não tem o sentido que poderia ter a possibilidade dessa modulação. Acompanho, portanto, o voto do relator reajustado no sentido da não modulação e proclamo o resultado deste julgamento no sentido de que o Tribunal por unanimidade, nos termos do voto do relator, não conheceu da ação relativamente à Lei 2497 de 1995, julgando a procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 3196 de 1999 do Estado do Rio, as duas, não votou no mérito o ministro Roberto Barroso, por suceder o ministro Aires Brito, enquanto a modulação dos efeitos do acórdão, não modularam os efeitos, vencidos os ministros Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Neste caso, o redijo o acórdão. Perdão, presidente, vencido, eu acompanho o ministro Luiz Fux. Eu acompanho o voto do ministro Luiz Fux. Pela não modulação. Pela não modulação. É que, na verdade, haviam me acompanhado no voto. Eles tinham acompanhado inicialmente. No voto do ministro Luiz Fux, eu reformulei. E nós acompanhamos, Vossa Excelência. No reajuste. No reajuste. Inclusive, eu, presidente. Então, neste caso, eu tenho que computar como rever o que constava da apeleta para que o ministro Roberto Barroso também acompanhe a não modulação no reajuste do voto do relator. Ministro. Ministro. Também? Eu continuo acompanhando o ministro Dias Toff, que, tendo reformulado o voto, por isso que eu continuo acompanhando. O ministro Celso de Mello, Vossa Excelência, mantém pela modulação. O ministro Teori, há de manter necessariamente. E o ministro Ricardo Lewandowski, então, ficaria vencido, porque a Vossa Excelência tinha votado no sentido da modulação. Pois é, senhora presidente, eu agora, até consultando o eminente ministro Luiz Fux, que é do Estado do Rio de Janeiro, conhece a situação pessoalmente, porque certamente já trabalhou em comarcas do interior ou próximas e diz que a nossa decisão foi extremamente justa e acertada e, a essas alturas, já está cristalizada. Então, eu vou pedir vênia para evoluir no sentido de acompanhar, acho que a maioria já formada, no sentido de não modular, porque assim fazemos justiça ao caso concreto. Pois não. Então, neste caso, eu volto quanto à modulação, a proclamar no sentido de que não se aceitou a modulação dos efeitos, vencido o ministro Teori Zavascki e o ministro Celso de Mello. Não votou no caso o ministro Alexandre de Moraes, sucessor do ministro Teori Zavascki. É a proclamação do resultado. O eminente ministro Marco Aurélio não modulou os efeitos na eficácia ordinária à declaração de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade, desde a primeira votação. O eminente ministro Marco Aurélio. Ah, sim. É porque o reajuste veio na sequência. Outrora divergido o relator. Mas aí o reajuste do relator. Como reajustou o relator, ele, então, disse que acompanhava o relator. Eu não concebo, presidente, eu não concebo que rotulei como inconstitucionalidade útil. Pois não. Agradeço de toda a sorte a vossa excelência e apregou. Quem lavra o acordo, presidente? O ministro Dias Toffoli, que já era o relator, o redator do acordo designado por ter votado na sequência do ministro. Exatamente. Apregou para julgamento a última ação da pauta de hoje, que é a ação direta de constitucionalidade 2030, procedente de Santa Catarina e relatada pelo ministro Gilmar Mendes, de que é a autora, autor, o governador daquele estado, interessado à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Não há previsão de sustentação oral. Desculpe. Acaba de pedir sustentação oral o vice-procurador-geral. Vossa Excelência, portanto, inicialmente, profere o relatório. Na sequência, após ouvirmos o vice-procurador, continuaremos com o voto. Presidente, é o seguinte. O governador de Santa Catarina propôs a ação direta com o pedido de eliminar contra os artigos 4º e 8º da Lei Estadual nº 11.078-99, que estabelece normas para controle de resíduos de embarcações, oleodutos e instalações costeiras e da outras providências. O transcrevo dos dispositivos, dizendo o seguinte. As embarcações deverão contar com sistemas adequados para receber, selecionar e dispor seus próprios resíduos, que serão descartados somente em instalações terrestres. Em caso de derrame, vazamento ou deposição acidental de óleo, em trato d'água ou solo, as despesas de limpeza e restauração da área e bens atingidos, assim como a destinação final dos resíduos gerados, serão de responsabilidade do porto, terminal, embarcação ou instalação em que ocorreu o incidente. É proibido o emprego de produtos químicos no controle de eventuais derrames de óleo. O requerente sustenta em síntese que é da competência da União, legislar sobre direito marítimo e civil. Artigo 22, capto e inciso 1º. Afirma que o artigo 4º da referida lei, ao impor condições de embarcações, estaria regendo normas de direito marítimo. E o artigo 8º, por sua vez, trataria de matéria de responsabilidade consubstanciada pela lei substantiva civil, que também é da competência privativa da União. Aponta ainda a existência de ofensa à Convenção sobre Prevenção da Poluição Marítima por alinjamento de resíduos e outras matérias. promulgada, concluída em Londres, em 29 de novembro de 72 e promulgada no Brasil pelo Decreto Federal 87.566 de 82. Quanto ao perículo 1 em mora, alega que ao impor condições e responsabilidades como as previstas nos artigos impugnados, bem como a aplicação de penalidades, certamente gerará conflitos judiciais com fundamento na inconstitucionalidade de tais dispositivos. Adotei o rito do artigo 12 da lei 9868. A Assembleia Legislativa do Estado prestou informações, ressaltou que a intenção do legislador estadual cinge-se apenas a preservação da qualidade das águas da costa marítima catarinense, assim como a defesa do meio ambiente. Desse modo, a matéria dos dispositivos impugnados refere-se a meio ambiente e sua proteção, e não a direito marítimo. Por fim, argumenta que o dispositivo impugnado não violou a supremacia do interesse nem a competência da União para legislar sobre questões de ordem geral, em razão de o tema regulado na norma cingir-se a aplicação de situação peculiar envolvendo a jurisdição do Estado de Santa Catarina. A Advocacia Geral e a Procuradoria Geral da República manifestaram-se pelo não conhecimento da ação quanto à alegada ofensa à Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Aleijamento de Resíduos e Outras Matérias e na parte em que conhecia pela improcedência. Esse é o relatório já distribuído aos senhores ministros desta Corte pela Secretaria. Confira a palavra ao eminente vice-procurador-geral, doutor Bonifácio Andrada. Senhora Presidente, senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros. Mais uma vez, o Tribunal se defronta a uma questão que diz respeito ao Pacto Federativo. De fato, se observarmos o artigo 24 da Constituição, teremos ali praticamente uma carta, ou pelo menos uma parte importante da Carta da Federação. Da forma como se entendem, ou como o Tribunal entende os parágrafos do artigo 24, necessariamente se delinear a competência dos Estados-membros. É preciso recordar, convém recordar o tamanho do país e as diferenças regionais, as diferenças sociológicas, as diferenças culturais, que necessariamente interferem na percepção da realidade e, consequentemente, interferem na realização do direito positivo em cada uma das regiões. Então, em matéria ambiental, por exemplo, enquanto em Brumenau o município fica monitorando o nível do Rio Itajá e Uiaçu, em Caicó, na Paraíba, por exemplo, o município não tem esse problema, embora, nas últimas duas semanas, tive notícia que tenha caído neve em Caicó, mas, de qualquer forma, não há problema de enchente em Caicó. Quer dizer, os problemas são diferentes nas diferentes regiões do país e as populações locais percebem os problemas e a realidade local de formas diferentes, inclusive com maior ou menor rigor, com maior ou menor atenção. Eventualmente, o Rio de Janeiro não tem problema de chuvas, mas tem um problema grave de poluição que provoca um rodízio de veículos. Quer dizer, eventualmente, um rodízio de veículos em um município de 20 mil habitantes seria ridículo, mas em São Paulo é perfeitamente aceitável. Daí que bem o Constituinte estabeleceu o sistema de normas gerais e de normas suplementares dos Estados. E as normas suplementares dos Estados, elas só devem ser afastadas naquilo que contrariam frontalmente a norma geral, mas naquilo que lhe suplementa, naquilo que lhe complementa, e em matéria ambiental, naquilo que vai além em termos de proteção da vida humana e através da proteção do meio ambiente, não se deve entender como sendo contrária, muito pelo contrário. As normas gerais devem estabelecer um padrão mínimo, minimórum. Numa federação, não se pode e nem se pensa em estabelecer uma única vestimenta para todos os entes da federação, porque, com certeza, se essa vestimenta vai ficar justa em alguns e bem em outras, em outras ficará folgada. Quer dizer, é preciso estabelecer ou permitir uma certa flexibilidade dos Estados. No caso do Estado de Santa Catarina, quer dizer, o Legislativo local teve uma percepção que, eventualmente, outros legislativos ainda não tiveram e foi um pouco mais além do que a legislação ambiental existente na matéria aborda o tema. Em primeiro lugar, eu queria rebater o argumento do Estado. Aliás, um parêntese, seria interessante, aliás, é uma questão ainda não muito discutida e não muito estudada, a hipótese de o representante do Estado, o governador do Estado, arguir uma renúncia de competência do Estado no sistema federativo. O Tribunal nunca abordou esse assunto, essa questão nunca foi levantada, mas fica o tema para estudos posteriores. Da legitimidade do governante do Estado é defender ou postular contra a competência do próprio Estado num regime federativo, em que, num regime federativo, você transfere para a União apenas aquelas competências expressas e as minas necessárias e dá liberdade aos Estados. Bom, aqui no caso, primeiro se rebate o argumento de que a matéria não seria de direito ambiental. Por quê? Porque a matéria de confronto, ou o texto colocado de confronto, é a convenção assinada em Londres sobre prevenção da poluição marinha. Quer dizer, já é uma contradição do autor da ação, quando ele diz que a legislação não é de direito ambiental, quando a legislação que ele contrapõe, ela é tipicamente de direito ambiental. Mas, esse texto foi elaborado em 1972, quer dizer, há 40 anos atrás, ou mais de 40 anos atrás, quando a percepção no mundo inteiro do direito ambiental era muito diferente da percepção que tem hoje. Então, eu diria que esse texto está ultrapassado, está muito aquém do que no mundo inteiro hoje se exige na matéria. E muitos incidentes e acidentes aconteceram no mundo depois da elaboração desse texto. Mas, ele só entrou em vigor e o Brasil só aderiu em 1982. Quer dizer, é um texto que está muito aquém da modernidade em matéria ambiental. Mas, com a Constituição de 1988, ele só pode ser recepcionado, como ele é de matéria ambiental, evidentemente, ele só pode ser recepcionado naquilo em que ele pode ser entendido como normas gerais. Porque naquilo em que ele entra no que é norma específica, não foi recepcionado, porque a competência da União em matéria ambiental é de normas gerais. De modo que, me parece muito razoável, aliás, muito razoável, a legislação do Estado. Agora, entrando especificamente na norma, quer dizer, a Convenção trata da proibição do alijamento. Ela trata da proibição, e só trata disso, da proibição do alijamento. E como é que ela conceitua o alijamento? Quer dizer, o alijamento a Convenção conceitua como sendo o despejo proposital, premeditado, deliberado, de resíduos proibidos no mar. Ora, a legislação do Estado não trata do alijamento. Ela trata do despejo acidental, que não é abordado na Convenção. Aliás, a única coisa que a Convenção diz, e seria óbvio, é o seguinte, na medida em que ela conceitua alijamento como um ato doloso, o despejo ocasional ou acidental não é alijamento. Mas é óbvio, porque se não é proposital, é acidental, e se é acidental, não é proposital. Então, o que o Estado fez foi regular a matéria, não em matéria de alijamento, e não se opõe ao alijamento, e não cria hipóteses novas de proibição de alijamento. Ele apenas estabelece sanções para aquilo que a Convenção não trata, que é o despejo acidental, e aqui estabelece as sanções. E mostra, presidente, que com esses argumentos, a Procuradoria Geral da República, reiterando as manifestações já constantes do alto, pede que seja julgada em procedente a ação e que seja preservada a legislação do Estado de Santa Clarina, que, me parece, é uma legislação bastante moderna e que atende às reivindicações da população local, que teve uma percepção ambientalista de fé diversa ou mais ampla do que outros estados da federação. E a legislação se coloca no âmbito em que o Estado pode legislar. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Agradeço a vossa excelência e devolvo a palavra ao eminente ministro relator. Presidente, em relação à alegação de contrariedade ao tratado promulgado, eu estou dizendo que, a não ser em situações que talvez nós pudéssemos falar de um bloco de constitucionalidade, aqui seria uma legislação ou, no debate que temos tido sobre normas de direitos humanos, aqui não teria que se fazer esse exame em face da... em sede de controle de constitucionalidade. Agora, que eu estou não conhecendo do pedido neste passo. Até um tema que nós vamos ter que, certamente, discutir no que diz respeito ao que temos aí, tratados com força especial, como os tratados de matéria tributária ou mesmo os tratados de direitos humanos, talvez nós tenhamos que ter uma discussão, mas aqui não há nenhuma dúvida de que se trata de um tratado de caráter geral, então não caberia, a meu ver, a análise. Então, não haveria por que conhecer da ação nesse ponto. No que tange à alegação de inconstitucionalidade formal, aqui surgem aqueles debates que têm sido reiterados entre nós sobre a chamada teoria da predominância do interesse, uma vez que as matérias aqui podem ter uma competência compartilhada. Eu estou, então, dizendo aqui que, no presente caso, alega-se que o artigo 4º da Lei Estadual versaria sobre o direito marítimo de competência privativa da União. Todavia, embora seja admissível por parte da doutrina, ao analisar-se esse campo jurídico isoladamente dos demais, uma conceituação ampla do direito marítimo, como nesse sentido, a descrição do que o direito marítimo é o complexo de regras jurídicas que regula a navegação pelo mar, por outro lado, não é possível tal onipresença temática, quando em comparação com outras áreas jurídicas que, ocasionalmente, possam incidir na mesma espécie. Tal assertiva torna-se flagrante em situações nas quais se está diante de matérias correspondentes a valores constitucionalmente apreciados e que tenham relação direta com a temática considerada genérica. É, precisamente, o caso do meio ambiente, objeto da apresentação quando confrontado com o conceito de direito marítimo. Assim, necessário, faz-se descrever um tipo de competência de modo mais específico, para que não se entre em conflito ou se limite em outras áreas igualmente descritas na divisão de competências entre os entes. Nesse contexto, o eventualmente denominado direito marítimo ambiental revela-se, em realidade, como direito ambiental marítimo, por ter-se como base o fim a que se destina a norma e sua direta vinculação à proteção ao meio ambiente. Questões atinentes a direito marítimo não constituem o objeto principal do dispositivo do artigo 4º, como já foi dito pelo eminente vice-procurador-geral. Seu principal escopo é, nitidamente, a tutela do meio ambiente. Na mesma linha interpretativa, por igual, não se trata, no artigo 8º deste diploma estadual, de legislação sobre responsabilidade do agente causador do dano ao meio ambiente, nos limites do disposto no artigo 24, inciso 8º da Constituição, que estabelece responsabilidade por dano ao meio ambiente, é matéria da legislação concorrente. Também não pode ser dito, como consta da exordial, que o Estado de Santa Catarina estaria, na matéria, limitado na forma dos parágrafos 1º e 4º do artigo 24, pelo disposto nos artigos 1º e 3º da Convenção referida, cujo texto foi promulgado no Brasil pelo Decreto 87.566, de 82. E aí eu digo que o artigo 1º da referida Convenção é mera declaração de princípios e objetivos gerais das partes ali contratantes, não se prestando consequentemente a ser caracterizado como norma geral, isto é, norma que define diretrizes e princípios amplos sobre o tema, a TIM 4423, da relatoria do ministro Dias Toffoli. O artigo 3º, por sua vez, expressamente exclui dos despejos de resíduos que se submetem ao referido pacto, aqueles de natureza acidental, isto é, justamente a matéria versada na norma objeto desta ação direta, na norma geral sobre a temática dos dispositivos estaduais ora impugnados, somente veio a surgir eficientemente com a edição da Lei 9966, de 28 de abril de 2000, que dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob a jurisdição nacional e da outras providências. Da sua leitura, da leitura dessa lei, não identifico trechos conflitantes com os dispositivos da lei catarinense. Destaco, nesse sentido, alguns artigos da Lei 9966, que tratam de questões semelhantes ao tema aqui em análise. Eu repasso, então, essas questões e caminho para a conclusão, presidente, fazendo aqui alguns saltos e destacando a manifestação da AGU e também da Procuradoria Geral, e digo o seguinte, os dispositivos impugnados enquadram-se no rol de competências concorrentes referente a matérias para as quais cabe à União editar normas gerais, ou seja, normas não exaustivas, leis, quadros, princípios amplos, que traçam um plano sem estabelecer ou menores. Aos Estados-membros e ao Distrito Federal resta, nessa hipótese, a possibilidade de exercer competência de caráter suplementar. Todavia, nesses casos, na falta completa da lei com normas gerais, o Estado pode legislar amplamente, suprindo a inexistência do diploma federal. Se a União vier a editar a norma geral faltante, fica suspensa a eficácia da lei estadual no que contrariar a federal. Opera-se, então, um bloqueio de competência, como se tem falado, uma vez que o Estado não mais poderá legislar sobre normas gerais, como lhe era dado fazer até ali, nos termos do artigo 24, parágrafo 4º da Constituição. Como, à época da edição da legislação hora questionada, não havia lei geral sobre o tema, os Estados-membros tinham plena competência legislativa para, nessa matéria, podendo suprir o espaço normativo com as legislações locais. Daí que, com a superveniência de pronunciar sobre a matéria, aqui apreciado, a legislação catarinense, mesmo constitucional, poderia perder sua força normativa naquilo que contrastasse a legislação geral de regência. Por isso, meu voto é no sentido de assentar a improcedência da... Então, eles conhecem parte, na parte conhecida... Não, na verdade, na verdade, aqui indicam dois parâmetros de controle. É o parâmetro de controle geral da Constituição e também o parâmetro de controle da Convenção. Em relação à Convenção, eu estou dizendo que não cabe esse exame nesta sede de controle. É uma convenção geral e não deveria ser examinada. E estou examinando só em relação ao parâmetro constitucional. Eu cheguei na mesma conclusão de vossa excelência e, por isso, na linha, inclusive, do que afirmou a Procuradoria, eu concluí pelo conhecimento parcial, porque não conhecia essa parte, e na parte conhecida, pela improcedência. Eu tinha anotado, vossa excelência, inclusive, numa parte do voto, falo expressamente, não conheço essa parte. Então, por isso, é... Também, quer dizer, não conhecida em relação ao tratado. E na parte conhecida, julgando improcedente o pedido. Ok, perfeito. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, rapidamente, eu vou juntar voto por escrito. Eu acompanho o ministro relator, tanto no não conhecimento em relação ao dos paradigmas propostos, que é a prevenção convenção sobre a prevenção da poluição marinha e alijamento de resíduos e outras matérias. E, no mérito, eu também o acompanho, porque aqui, como foi dito pelo ministro Gilmar Mendes, volta aquela discussão sobre os limites da competência União e Estados. Nesse caso específico, me parece extremamente claro que o Estado-membro, no caso do Estado de Santa Catarina, poderia, como fez, editar norma disciplinando proteção ao meio ambiente, controle de poluição e responsabilidade por dano ao meio ambiente. São matérias de competência concorrente dos Estados-membros, artigo 24, inciso 6º, inciso 8º, e não como alega o autor da ação, matérias de direito marítimo, direito civil, sob pena, e aqui reiteradamente tenho dito isso, sob pena de nós ampliarmos a interpretação do artigo 22, que já é ampliado, já é hipertrofiado, e disso resulte quase nada aos Estados. Dessa forma, aqui, me parece que a lei seguiu exatamente a ideia constitucional da predominância do interesse regional, no caso, como salientou o ilustre vice-procurador-geral aqui presente, as realidades de um Estado são diversas das realidades de outros, principalmente nessa questão de poluição, nessa questão ambiental da proteção ao meio ambiente, não tendo, ao meu ver, extravasado a competência do Estado. Se coloca aqui, tipicamente, a questão, no âmbito federativo, de prevalência das competências concorrentes dos Estados-membros, das competências que lhes são conferidas. Também, e uma rápida observação, em relação à lei posterior, a União, posteriormente, à edição da Lei de Santa Catarina, a União, em 2000, editou a Lei nº 9.966, também sobre prevenção, controle, fiscalização de poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, não encontro aqui nenhuma incompatibilidade. Me parece não ser o caso de aplicar também o artigo 24, que, sob a superveniência de lei federal de normas gerais, torna sem efeito ou retira a eficácia da lei estadual. Primeiro, porque não são conflitantes. E, no tocante, especificamente ao alijamento em água sob jurisdição nacional, a Lei de Santa Catarina é mais restrita em relação à proteção, é mais restrita, ou seja, mais ampla no tocante à proteção ao meio ambiente, mas também circunstâncias de caráter regional. Não entra, como o salientou o ministro relator, não entra no caráter geral da norma. Dessa forma, privilegiando aqui a distribuição de competências no Estado Federal, já tão centrípeto, acompanho integramente o voto do ministro relator. Agradeço a vossa excelência, ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, ministro Pares, também cumprimento o eminente ministro relator, ministro Gilmar Mendes, que já foi acompanhado no voto pelo ministro Alexandre Moraes, trago uma declaração de voto, senhora Presidente. A conclução cheguei, vai ao encontro integralmente do voto do eminente relator. Também não vi aqui ofensa à norma constitucional, nem depreendia ofensa às competências privativas da União. Trata-se mesmo de um campo de competência ou atribuição concorrente. E, na seara do que mencionou o Ministério Público, na sustentação do ilustre procurador geral, aqui presente, o debate sobre o federalismo está mesmo subjacente aqui. E esta improcedência, neste caso, vai a um encontro de uma percepção em face da qual, na ausência da chamada Clear Statement Rule, aqui não se coloca, evidentemente, um afastamento da competência por parte do Estado-membro desse ente federativo importante, que pode, no seu reconhecimento pleno de atribuições à luz do programa concional, trazer uma contribuição relevante para uma reconfiguração hermenêutica e jurisprudencial do federalismo brasileiro. Assim, voto acompanhando o eminente relator. Agradeço a vossa excelência. O ministro Roberto Barroso. Presidente, também eu estou acompanhando e cumprimentando o eminente relator. Acho que, do ponto de vista formal, a questão não é de direito marítimo, é uma questão de proteção do meio ambiente e responsabilidade por dano ambiental. E não vejo problema de ordem material na norma, que me parece perfeitamente razoável e compatível com o texto constitucional. Por tanto, que eu estou acompanhando o relator. Presidente, se vossa excelência me permitir, e o ministro Barroso já votou, mas há um aspecto que agora me vem a atenção. Vossa excelência sugeriu ao eminente ministro relator o conhecimento em parte da demanda. Eu gostaria de assentar que, na análise que fiz, concluí pela plena cognoscibilidade, nada obstante, uma alegada incompatibilidade da norma estadual, que suscita regra ou diretriz que se situou num plano supranacional. Entendo que a incidência do inciso primeiro do artigo 21, que trata da competência exclusiva da União para manter relações com o Estado estrangeiro e participado de organizações internacionais, não se coloca nessa matéria para elidir o conhecimento da ação, ainda que venha em debate, alegada incompatibilidade da norma com eventual tratado internacional. Então, peço o venha ao excelência, apenas para deixar registrado que eu estou conhecendo integralmente e, portanto, na linha também do que já votei e na linha do eminente relator, eu estou julgando improcedente. Pois não. Eu chamei a atenção, até na linha do que tinha lido em seu voto o ministro, porque alega-se contrariedade entre as normas estaduais e as posições da Convenção sobre Prevenção de Poluição e ainda de outras normas infraconstitucionais. E, por isso, nessa parte, eu considerei, tal como o ministro... Mas, para harmonizar... Mas, para mim, não tem problema nenhum. Deixa claro que não se está conhecendo da argumentação de ilegitimidade ou não convencionalidade em relação a... A isso, só isso. É exatamente nesse sentido que eu estou acompanhando o relator. Estou de acordo também. Eu achei que foi invocada a Convenção como um reforço de argumento, mas, evidentemente, ela não serve para... Já, essa razão. Então, estamos em ter acordo também aqui. Está bem. Ok. Obrigada. O ministro Roberto Barroso também acompanha. O relator, ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, o não conhecimento diz exclusivamente com o fato da Convenção não ser hábil como parâmetro de Constitucionalidade. Seria isso. Exatamente. Eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator, endossando os fundamentos de sua excelência e cumprimentando pelo voto. Agradeço a vossa excelência. Ministro Luiz Fux. Senhora Presidente, eu também fazendo digressões para as premissas teóricas do federalismo, da cooperação no federalismo brasileiro, citando aqui, inclusive, o trabalho do ministro Ricardo Evandor, considerações sobre o federalismo brasileiro, na revista de Justiça e Cidadania 157, editora JC 2013, página 17, e também, sob o ângulo da experiência erigida pela vez primeira por Louis Brandes, da Suprema Corte Americana, sobre os governos estaduais como laboratórios da democracia, eu acompanho o voto do eminente relator, não só com relação à compatibilidade material, como também com relação ao conhecimento parcial, por força da Convenção no Serviço de Parâmetros de Controla de Constitucionalidade. Agradeço a vossa excelência, ministro Gias Toffoli. Também eu acompanho o relator e julgo improcedente a ação, senhora Presidente. Pois é. O Ricardo Evandor. Também eu, senhor Presidente, meu voto coincide integralmente com o voto do relator, acompanho todos os argumentos de sua excelência e observo que essa é uma lei extremamente bem-fazeja, esta lei estadual de Santa Catarina, porquanto obriga que todas as embarcações devam ter sistemas adequados para receber, selecionar, expor seus próprios resíduos que devem ser descartados somente nas instalações terrestres. Nós sabemos que uma das maiores causas de poluição, seja dos rios, seja dos mares, é exatamente o lançamento de dejetos ou de lixo sem qualquer controle. Portanto, acompanho o relator, primeiramente no sentido não conhecimento, mas acho até interessante que nós tenhamos superado essa questão do conhecimento e convalidado, creio que certamente a unanimidade, como tudo indica, esta lei do Estado de Santa Catarina, que a meu ver é extremamente avançada do ponto de vista de proteção ambiental. Agradeço a vossa excelência, ministro. De acordo. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, eu também tenho voto na matéria, eu farei incorporar aos autos o meu pronunciamento, mas em essência, senhora Presidente, eu adiro integralmente ao douto voto do eminente ministro relator, entendendo que as normas aqui impugnadas, os artigos 4º e 8º do diploma legislativo do Estado de Santa Catarina, não se subsumem à noção de direito marítimo, matéria essa sim, de competência privativa da União Federal, considerado o próprio significado dessa expressão, tal como o revelou o eminente ministro Gilmar Mendes. É certo que os limites da atuação normativa das pessoas políticas que compõem a estrutura institucional da federação acham-se, põe determinados no próprio texto da Constituição, que define, mediante técnica, a técnica dos poderes enumerados e residuais, a esfera de atribuições de cada uma das unidades integrantes do Estado Federal, como resulta claro, dos artigos 21 a 24 da lei fundamental. E, de outro lado, é irrecusável que cabe à União Federal, considerada a maior abrangência dos interesses por cuja defesa deve velar o desempenho de um papel de alto relevo no plano da proteção ambiental e da utilização dos mecanismos inerentes ao fiel adimplemento desse encargo funcional. Mas isso, senhora presidente, não significa que essa competência da União Federal para dispor sobre normas gerais, esterilize, suprima, comprometa, reduza, elimine a esfera de competência de atribuições normativas que a própria Constituição reparte com os Estados-membros, de tal modo que a Constituição proclama que também ao Estado-membro, tanto quanto à União Federal e ao município, incumbe o dever, a obrigação de proteger o meio ambiente. E o controle da poluição ambiental, especialmente vocacionado a impedir a degradação dos índices de qualidade do mar litorâneo do Estado de Santa Catarina, obstando dessa maneira o agravamento da poluição hídrica, traduz matéria que se submete à esfera de competência legislativa dos Estados-membros, observado para esse efeito como limite inultrapassável ou interesse regional. E desde que as medidas de regulação normativa não transgridam nem conflitem com o âmbito de atuação que a Constituição da República atribuiu em maior dimensão, considerada a hierarquia dos interesses, considerada a maior ou menor abrangência desses interesses, à União Federal. O meio ambiente está claramente incluído no conjunto, no complexo de atribuições legislativas dos Estados-membros e formam, como dizem os autores, um elo fundamental na complexa proteção, na complexa cadeia de proteção ao meio ambiente. Entendo que é inquestionável a competência do Estado-membro para legislar nessa matéria, consideradas as peculiaridades regionais e, ao assim proceder, o Estado-membro estará, na verdade, adimplindo um encargo irrenunciável que incide sobre todos e cada um dos integrantes do Estado Federal. O eminente ministro Luiz Fux, em magnífico voto que proferiu no julgamento do RE 586224 de São Paulo, de que foi relator, apontou fundamentos que, examinados em face da própria teoria da Federação e do nosso sistema de repartição constitucional de competências, tornam plenamente legítimos os dispositivos consubstanciados nos artigos 4º e 8º da Lei Estadual Catarinense. Os fundamentos em que se apoia o voto do eminente ministro relator, acolhendo, inclusive, a própria visão exposta pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e, considerando ainda o que vem de afirmar o eminente vice-procurador-geral da República, que, coincidentemente, neste caso, também atuou na condição de advogado-geral da União ao dar parecer contrário à pretensão de inconstitucionalidade do governador do Estado de Santa Catarina, o que mostra uma extrema coerência do pensamento de sua excelência, mas também entendo, nessa mesma linha, que se mostra plenamente legítimo exercício pelo Estado de Santa Catarina da sua competência legislativa para editar normas como esta. E, também, não há que se cogitar no caso, como aqui também foi salientado, o problema do controle de convencionalidade. O problema do controle de convencionalidade, claro, tornar-se-á de grande importância, de grande importância, na medida em que se tratar de convenções que disponham sobre defesa e proteção os direitos da pessoa humana. Então, iremos discutir essa questão, como já foi debatida quando do exame da questão pertinente ao depositário infiel, sobre se convenções internacionais de direitos humanos qualificam-se como normas de caráter supra-legal, ou mais, traduzem instrumentos normativos impregnados de qualificação constitucional. O que nos levaria a discutir a questão sobre a perspectiva do conceito de bloco de constitucionalidade, como aqui se discutiu naqueles precedentes. E, é claro, caso se entenda que convenções internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos têm qualificação constitucional, nós estaremos aí, na verdade, erigindo um novo parâmetro de controle para efeitos de aferição da compatibilidade vertical entre normas internas próprias do direito nacional, em face dessas convenções internacionais. Mas, no caso aqui, a Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, ela qualifica-se como uma convenção de caráter meramente geral, porque ela tem outras finalidades que não a defesa de direitos básicos da pessoa humana, inclusive do direito indisponível ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas, mesmo que pudéssemos, só por um momento, discutir a questão em face dessa convenção, o eminente vice-procurador-geral, agora, acaba de destacar que a própria convenção, a própria convenção ao tratado de rame, vazamento ou deposição de óleo, exclui, exclui de maneira expressa o lançamento acidental. Não se cuida de discutir ou de tentar inviabilizar os exercícios pela União de sua própria competência. Assim, senhora presidente, entendo que a matéria não envolve estabelecimento de regras sobre direito marítimo. Tenho para mim que a legislação catarinense não invade competência legislativa reservada à União Federal. Também, perfilho a orientação de que as normas legais estaduais em questão não contrariam, na verdade, em face do que estabelece a própria convenção. Mas, como nós não estamos a discutir um controle de convencionalidade, eu também acompanho integralmente o doutor voto do eminente vice-procurador para, embora não conhecendo em parte da apresentação direta no que se refere ao alegado conflito com a convenção internacional, no entanto, embora não conhecendo nesse ponto, na parte de que conheço, eu igualmente julgo em procedente a apresentação direta. Agradeço a vossa excelência, também acompanho o relator no sentido de julgar, de conhecer em parte, excluído e nos termos que foram aqui expostos, a matéria relativa à conversão e, na parte conhecida, julgando em procedente a ação e esta é a proclamação do resultado deste julgado por unanimidade. Senhores ministros, julgamos todos os processos da pauta desta tarde e, como teremos uma sessão administrativa, eu proporia a vossa excelência que fizéssemos um intervalo regimental, até porque alguns atendem pessoas e poderíamos... Vamos fazer aqui na sala de lanche, exatamente, e voltaríamos, então, daqui a 30 minutos para a sessão administrativa, cuja pauta já foi entregue a vossas excelências. Então, está encerrada a juridicidade. A sessão jurisdicional está encerrada. Será que ir no plenário? Na sala. Na sala. Onde será a senhora? Aqui. 17 horas ali na... 16h45, está bem? Adiantamos até porque, como lembra sempre o ministro Marco Aurélio, todos têm, além do trabalho, audiências em público. Então, essa antecipação é benéfica a todos. Senhores ministros, senhor vice-procurador, senhores advogados, senhora secretária de sessões, senhores servidores, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos um excelente fim de tarde. Obrigado.